Então, pessoal, acabei de fazer uma palestra e acho que eu esqueci de gravar aqui, mas faz parte da vida. Quando a gente esquece de gravar ou tem um momento... É assim, eu sou um aficionado em gravar coisas. Mas eu participei, eu preciso compartilhar, porque senão vocês não vão ver a imagem do que foi o final de semana. Era para eu ir para Sorocaba para um outro espaço. Estava combinado de conhecer um espaço de uma colega, um espaço de casamento. Aliás, muito legal em Sorocaba e não deu certo. E aí o meu amigo já tinha me convidado muitas vezes para ir nesse espaço. E eu vou mostrar aqui o convite. O convite, só para vocês verem. Esse meu amigo que me convidou, ele é um dos empresários mais bem-sucedidos que eu conheço. E um dia que eu estava falando com ele... Deixa eu achar aqui. Ele falou para mim... Márcio, esses negócios meus são uma ilusão. A vida de verdade é lá no meu trabalho que eu faço espiritual. E aí estava há mais de um ano para ir conhecer o Ayahuasca. Aí ele me mandou o convite, eu entrei. E como eu já sou amigo, já estava para ir mesmo, mandei o convite em vários grupos, né? Aconteceu um episódio interessante. Uma pessoa que eu tinha retomado o contato, ele saiu de vários grupos e falou assim, ah, você postou uma coisa religiosa. Aí eu falei assim, religiosa? O que eu postei? E aí quando eu fui olhar, que eu vi, eu falei, caramba, ritual dos guardiões, quebra de demandas, umbanda, chama. Eu falei, nossa, realmente, se fosse o Márcio Acabe de umas décadas atrás, eu não iria. E a imagem, né? Concorda? Tudo para passar um clima, né? E olha que eu sou baiano, e na Bahia eu nunca fui num terreiro de umbanda, porque eu tinha preconceitos. Eu fui no espaço e eu vou mostrar como foi o encerramento do espaço. Como simplesmente não tem absolutamente... Olha só, pessoal, terminou o ritual Ayahuasca. Aonde, Rodrigo? Aqui na alca da tribo Xamã, mas na verdade nada acabou. É apenas o início. Verdade. Será que o pessoal gostou? Olha só, pessoal, terminou o ritual Ayahuasca. Naquela hora ali, gente, um lugar maravilhoso, muito bonito, e deixa eu parar de compartilhar para a gente começar. Não tem nada a ver com convite. Então, ficou uma lição, que é a gente às vezes olha as coisas, já vai julgando, já vai julgando, já vai julgando, não é assim? E o que aconteceu? A gente passou a noite inteira, aquele horário ali já era domingo, uma da manhã. A gente foi sábado, nove da noite. Eu só fui dormir domingo, oito da noite. E aí, para fechar essa reflexão, durante a vivência ali do Ayahuasca, teve muita música, foi um áudio não, não, áudio, mas não visual, porque eu não estava olhando. Só depois. E aí, durante o processo, eu não sabia o que vinha, porque o Ayahuasca é assim, vai vindo alguma intuição. E aí, teve um momento que veio, você vai trabalhar quem você é. Eu falei, é isso. Quem sou eu? Eu falei, é isso. E aí, veio. Eu sou um contador de histórias que ajuda as outras pessoas a contar a sua própria história. Gente, não, eu não vou nem falar as outras fichas que caíram, né? Porque foram várias, 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 várias fichas. Então, foi algo bem mágico. E depois teve uma roda, assim, a gente sentou em roda, e o meu lado, o videomaker, estava assim, você precisa filmar, você precisa tirar foto. Só que o meu celular estava na bolsa desligada. Aí caiu outra ficha. Muitas vezes, não dá para você vivenciar algo se você está tirando foto e cobrindo. Não dá. Concorda? Não dá para você tirar foto, filmar e vivenciar. e eu me dei, depois de muitos anos, o presente para mim mesmo, que ia falar, relaxa, aproveita cada minuto. Eu bati o meu recorde. Acho que eu fiquei uns 12 horas sem olhar celular, sem olhar WhatsApp. então fica a dica para vocês também, viu? Acho um momento para a gente realmente dar uma desconectada, porque... Bom, mas é isso, gente. Esse ayahuasca foi bom para a gente. Aqui. Beth, levantou a mão? Não, foi... Eu acho que você está ligado, tem um negocinho no Zoom que você liga assim, você levanta a mãozinha, faz isso, e ele aceita. Pessoal, o que eu quero trabalhar aqui agora já, emendando a mentoria, deixa eu ver só o horário aqui, acho que a gente está no horário normal, né? Cadê? Oito horas, tá. Veio muito forte esse quem sou eu, porque a gente foi acostumado a falar aquele quem sou eu? Ah, sou webdesigner. Sou, não é? A profissão é a pessoa. Então, eu vou colocar aqui um desafio para a gente fazer uma rodada também. Vamos ser criativos. Ah, tá, Beth, não tem problema. Então, a Beth começa aqui. Vamos fazer uma rodada de criatividade de quem sou eu, porque a gente pode ter vários eu's também, né? Eu não preciso ser só contador de histórias. Então, eu vou fazer a gente faz essa brincadeira que toda brincadeira é muito importante. Então, vamos fazer a brincadeira e a gente continua. E uma frase para inspirar a gente entrar na brincadeira do Mário Quintana, que é as crianças não brincam de brincar. Elas brincam de verdade. Então, vamos lá. Eu sou Márcio, eu sou um pai bem maluco, que gosta de levar os filhos para uns lugares bem diferentes. eu passo para a Bete, que precisa sair daqui a pouquinho. A brincadeira é essa, você fala um eu sou, pega alguma coisa que você fala, eu sou isso mesmo. Está sem áudio. Eu sou Elizabeth, eu sou uma pessoa que estimula bastante quem está à minha volta. Passa a bola para quem? Eu passo a bola para Josimara. Sou Josimara e eu gosto, eu sou muito criativa. Eu gosto de criatividade, gosto do novo. Passa a bola. Passa a bola para Beatriz. Eu sou a Cláudia Beatriz e eu sou de vanguarda, eu empolvo para frente. A pessoa, no caso, as pessoas, eu puxo elas assim. Passa a bola para quem? Para esse moço aqui que está com o cartaz da confite. O Lix, o Daniel. Daniel. Oi, 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 boa noite a todos, os Lix. eu vou alterar aí e colocar Daniel, tá, depois. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou, eu sou muito de acreditar nas pessoas e também levar essa pessoa a conquistar outros universos e ver outras realidades que o universo sempre nos coloca nos desafios da vida. passar a bola para, acho que o Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula? Cadê a Ana Paula? O que é isso? Está aqui a Ana Marcelina. É a Ana Paula. É a Ana Paula. Então, eu sou a Ana Paula, eu sou uma pessoa que adoro fazer novas amizades e dessas amizades, logicamente, não todas, a gente cuidar como se fosse uma plantinha regando um pouco cada dia para essa amizade florescer. Muito bom. Eu acho que tem que passar para o Peroba, é isso? Ele não falou ainda, não é isso? Peroba, é isso. Eu acho que ele não falou ainda. Olarei agora, obrigado, Ana Paula. Desculpa, desculpa. Que é isso. Eu sou Antônio Peroba, eu sou um buscador. Muito bem. Eu vou sugerir que a gente faça como, entre aspas, lição de casa. Vai, Bete. Precisa ir, né? Isso chama profissão de futuro, do seu futuro. Então, você inventa. Semana passada, a gente fez um exercício de três anos à frente. O que é que é um exercício de três anos à frente? É você falar como se estivesse três anos à frente e falar, nossa, gente, olha só, agora eu estou aqui viajando o mundo, eu estou fazendo origami em vários países. Mas, para não repetir, o que eu sugiro é que vocês peguem essa brincadeira, inventa uma profissão para você que você possa falar daqui a um ano, dois anos, três anos, você vai falar assim, eu sou isso aqui. Então, a pessoa vai falar, você é o quê? Porque aí fica uma dica também, quando você fala, eu sou um web designer, fala, tem um milhão de web designers. Eu sou um web designer que faz as pessoas rirem. Eu sou um web designer, eu sou um web designer palhaço, sei lá, estou inventando. Tem que ser uma coisa que cria uma uma cara de espanto nas pessoas. Então, fica essa dica, de vocês bolarem uma frase. É como, hoje, eu me posicionei. Eu sou um palestrante que usa origami nas palestras. Quando fala isso, as pessoas falam, hã? Não falam? Então, a dica é, posicionamento é algo que eu escolho. Eu escolho o meu posicionamento. Eu escolhi ser o único palestrante que usa origami. Então, a dica para vocês também é essa. Vocês escolheram um nome que te leve para uma caixinha que não existe. Fala, Ana. E, Márcio, então, ela tem que ter, por exemplo, o que eu faço hoje e daqui no futuro, ela tem que ter um diferencial, é isso? É, e às vezes é só um nome, porque às vezes você já faz algo diferente, as pessoas muitas vezes já te veem diferente, mas você usa o mesmo nome que todo mundo usa. Eu sou uma assistente virtual. Aí o Pedro Superti fala que isso entra em uma caixinha, e essa caixinha diz, quanto custa uma assistente virtual? Aí você entra na caixa igual a todo mundo. Agora, quando você pensa, por exemplo, quem sabe o que é concierge? Concierge é uma palavra daquela pessoa que meio que vai atrás do que precisa, por exemplo, preciso achar um buffet infantil ou preciso achar um restaurante que faz eventos veganos. Aí o concierge é a pessoa que vai atrás disso. Então, se a pessoa fala, ah, eu sou uma concierge virtual, já é diferente. Ah, mas não é a mesma coisa? É, parecido. Mas o assistente virtual pode ser alguém que vai ficar só digitando o texto que a pessoa, sabe, entra numa caixa muito simples. Então, a dica é... Tá, eu vou pensar no, é que eu fiquei pensando no desenho do Jetson, que era já nos 80 extremamente futurista, né? Me veio à cabeça o desenho do Jetson que era um dos meus favoritos, mas eu vou pensar assim. O Jetson é uma boa metáfora para você buscar referência. É o que eu... É o que eu sempre venho à minha cabeça, sabia? Quando eu falo do meu trabalho, eu falo, ah, acho que já tinha, já estava começando lá nos anos 80. Inclusive, as reuniões online, né, Márcio? Boa, boa referência. As reuniões online vinham de lá. Boa referência. É isso. Gente, eu vou dizer aqui, ó, essa mentoria está no esquenta, né? É o segundo encontro, para quem estiver assistindo online, assim como no encontro dessa mentoria Samurai. E deixa eu ver aqui o que o pessoal pôs no chat. Ah, não, a Elisabeth precisou sair, não tem problema. Vou compartilhar aqui o seguinte, eu tenho várias anotações, mas essa do Jorge Coutinho, eu diria que foi a mais legal. foram oito sessões com o Jorge Coutinho, ele é um mentor português, foi o primeiro certificado pelo Tony Robbins e ele foi maravilhoso. Na mentoria Master 10x, ele levou, eu pelo menos fui às lágrimas em quatro sessões de oito. Então, foi bem impactante a mentoria dele. Então, não vou passar aqui, porque eu vou passar aqui só em alguns pontos que eu acredito que trazem aqui alguma reflexão aqui pra gente. O dia dois foi um dia de muito impacto, foi o dia de dizer não. Quem de vocês, refletindo aqui, fala muito sim pras outras pessoas? Ah, não, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E depois, os seus sonhos ficam pra depois. Eu tinha esse hábito. Adorei que eu falei no passado, né? Eu tinha. Então, agora você precisa sempre colocar, se eu tô dizendo sim pra alguém, pra Ana Paula, pra Beatriz, primeiro eu preciso ver se esse sim também é sim pra mim. Porque muitas vezes você fala pras outras pessoas e o que acontece? quando você começa a dizer não pra aquelas situações que na verdade não estão te levando em direção ao que você quer, muitas vezes aquele sim que você fala é porque a pessoa te elogia depois, fala, nossa, fulano de tal é boazinha, é legal, nossa, que bacana, muito obrigado, Josimar, você me ajudou. só que às vezes aquele afago é pra o seu ego. Quem nunca, né? Quem nunca fez alguma coisa e a pessoa te elogia e você sentiu o ego assim, nossa, sou bom mesmo, né? Mas aí depois você para para refletir e fala, nossa, eu gastei horas e horas e horas com essa pessoa, tal, 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 mas me afastou do que eu queria. Então, alta performance é começar a dizer não para aquelas pessoas que não vão te ajudar, mesmo que seja parente, mesmo que seja aquele amigo de longa data, tem hora que a gente precisa começar a mudar, vocês concordam? Tem hora que a gente precisa começar a mudar de companhia, de falar assim, fica ali, eu fico aqui, né? E esse foi um dos dias que eu chorei. E aqui para a nossa mentoria de hoje, eu vou trazer uma reflexão que é do seguinte, quem já ouviu falar da síndrome do impostor? O que que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando você está ali trabalhando, está começando a conquistar coisas, tal, 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 está conseguindo conquistar, não é? Você não quer evoluir? Quer evoluir, né? A Beatriz é origamista, mora em Rio Grande, né, Beatriz? É, Porto Alegre, aí, daqui a pouco, está lá no Origami Clube, com o Márcio, com o Ernesto, o Ernesto está aqui, ó, só, só aqui, ouvindo, acompanhando. E aí, convida a Beatriz para fazer o Sesc, lá em Porto Alegre, aí ela vai lá, está lá, monta a oficina, vai lá no Sesc, e ela fica lá assim, nossa, mas eu não sou tão boa, será que eu mereço? Não, lembra que esse merecimento? Síndrome de um impostor é quando você começa a criar dúvidas de será que eu preciso estar aqui? Será que eu mereço estar aqui? Nossa, será que eu dou conta? Nossa, as pessoas vão descobrir que eu sou um impostor. Quando, na verdade, é, síndrome de um impostor nada mais é do que o seguinte, segundo um outro ponto de vista, né, que é, é, níveis de aprendizagem, consciente, inconsciente. Deixa eu trazer aqui para vocês, quando você sai de um, deixa eu arrastar aqui o miro, ah, caramba, esse miro está só leitura, tudo bem, vai, deixa aqui mesmo. Tem quatro níveis de aprendizagem, incompetência inconsciente, que é a criança que vai no carro e fala, eu sei dirigir, não, ela nem sabe que não sabe dirigir, incompetência consciente é quando você fala, ai, caramba, esse Márcio fica pilotando esse miro aí, eu não sei usar esse miro, eu quero aprender a usar o miro, não é? Vocês não veem o miro e ficam querendo aprender? Fica, né? Aí, quando você fala, comecei a usar o miro, comecei a colocar coisas lá no miro, você fala, opa, já estou pegando o jeito. E aí, competência inconsciente é como eu já uso o miro, já vou fazendo, já vejo, já nem penso mais. é como a gente dirige, né? A gente não, né? Desculpem. Quem dirige, quem gosta de dirigir, você já nem percebe que é competente. E que isso tem a ver com a síndrome do impostor? Tem a ver que, na verdade, você poderia olhar por outro lado e falar, nossa, eu sei que tem coisas que eu preciso aprender, então deixa eu correr um pouquinho mais para melhorar. E não se sentir uma fraude, porque muita gente acaba sentindo uma fraude. Concordo? E aí, o que é que o Jorge Coutinho trouxe nesse dia? Ele trouxe que a gente tem alguns sabotadores. E aí, eu vou passar aqui rapidamente, e o que eu tenho certeza que vai acontecer é que cada um vai olhar e falar assim, ah, esse sou eu. Ah, esse sou eu. e aí o que eu vou pedir é que como o grupo é pequeno, depois que eu passar, a gente para e cada um vai meio que identificar, pode até escrever no chat, acho que é mais fácil do que cada um falar tudo, e depois a gente faz uma prática, tá bom? Então, depois vocês vão ver os três que vocês mais se identificam, beleza? E aí o um, a gente depois faz uma prática conversando mesmo. gente, lembrando que eu não tenho a minha memória, né? Vamos lá, vamos ver se eu estou bem na memória. Tem um insistente, é um sabotador, é aquele que fala assim, não, peraí, não está pronto, ainda está faltando, ainda, peraí, vamos medir mais, não, peraí, ainda falta, ainda não está pronto. Esse é aquele que é tão perfeccionista que a coisa não sai, é um sabotador, as coisas não saem. O prestativo é aquele que fala assim, nossa, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, e as pessoas falam, nossa, a Ana Paula é muito boazinha, nossa, ela ajuda a gente, nossa, é só falar com ela, é só mandar um WhatsApp meia noite que ela responde e ela ajuda todo mundo. O hiperrealizador é aquilo assim, não, quero ser o primeiro, quero fazer, não, não, vou dar mais um pouco, vou, peraí que eu dou conta, não, passa para mim que eu resolvo. a vítima, que é aquela assim, ai, sempre comigo, ai, de novo, só acontece comigo essas coisas, e o hiperracional, não, 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 para tudo, tem que ser assim, eu estou vendo tudo, já entendi, olha só, gente, o negócio é o seguinte, eu sei que a sua mãe morreu, mas assim, o negócio é o projeto. Esses sabotadores, na verdade, tem que lembrar que eles são sabotadores se você não souber lidar com eles. O hipervigilante é aquele que tem fobia, fala assim, não, vai dar errado, vamos ver isso, não, peraí, gente, mas e se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso, vai dar errado, não, peraí, mas o vídeo, peraí, calma, 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 que eu tenho que treinar mais para gravar o vídeo. O inquieto, quem é aquele que fala assim, nossa, eu estou aqui na mentoria do Márcio, mas, poxa, mas peraí, está tendo uma outra mentoria ao mesmo tempo, está tendo uma outra live, deixa eu ligar aqui o celular, acompanho a live, acompanho a mentoria, e eu ligo a televisão e acompanho o Netflix. Ele quer fazer tudo, não quer perder. O controlador é aquele que fala assim, não, peraí, eu tenho que saber tudo, peraí, o Daniel está programando o site, Daniel, mas qual o tema? Que cor você vai usar no site do cliente? Mas qual a imagem você vai usar? Não, deixa eu ver a imagem para ver se essa imagem vai ficar boa no site. Tem que controlar tudo, tem que saber tudo. E o esquivo é aquele que fala, então, Ana Paula, agora você pode aqui conduzir um pouco a mentoria. não, não, ainda não estou pronta. Não, então, vamos gravar aquela entrevista? Não, não, peraí, agora não, agora, não, outro dia a gente grava, outro dia a gente grava, mas hoje não, semana que vem. E o crítico é aquele que, a pessoa fala uma coisa, fala, Márcio, sua palestra foi boa, mas sabe aquele slide lá? Estava meio, estava com, estava meio nítido, aquela foto não estava muito boa. Tem gente que é assim. E aí, o que ele quer dizer com isso? não quer dizer, ele é sabotador, se você não souber lidar com eles. A pergunta é, quais são os três que vocês se identificaram? Dá para pôr no chat aqui? Cada um, né? Cada um de vocês olhou assim e falou, nossa, eu sou esse, esse e esse. Deixa eu ver aqui. Beatriz, perfeccionista esquivo. É geralmente quem grava, quem fala que não grava vídeo, que o vídeo não está bom, eu já sei, porque eu era assim. Eu acho ótimo. Perfeccionista, eu era perfeccionista. Imagina perfeccionista dando essa mentoria assim. Gente, digita aqui. Não faz nada, né? É. O perfeccionista não faz, porque não está bom ainda. Antônio Peroba, insistente, emite uma inquieta. E os outros aí, gente? Vai dizer que não tem sabotador na vida de vocês. Realizadora e inquieta. Hiper realizador, né? Quer fazer um monte de coisa, não quer perder nada. E, bom, deixa eu ver quem mais aqui tem. O Guto acho que está meio ocupado, né? Eu vou falar aqui a minha dinâmica, e está meio óbvio, né? Porque vocês estão vendo aqui que estão vermelhinhos, então o meu era hiperrealizador, crítico e controlador. Então, quando a gente conhece e as pessoas nos conhecem, acaba sendo importante para a gente poder entender um ao outro também, né? Então, o crítico, quando ele é muito chato, como eu era, é aquele que fala assim, você faz uma palestra maravilhosa, e antes de eu falar assim, nossa, parabéns, Beatriz, pelo origami. Eu vou olhar e dizer assim, nossa, Beatriz, mas você fez tudo de uma cor só, podia ter feito colorido. Aí você fala assim, caramba, eu aprendi ontem. Então, o crítico, quando ele fica positivo, ele pode fazer perguntas poderosas para as pessoas. Então, isso que é legal você repletir. o sabotador, ele não é que ele é ruim, você só precisa ressignificar para usar ele como uma força. Deixa eu ver se vocês me conhecem. Os meus eram hiperrealizador, eram ou não, né? São, né? Porque eles fazem parte. Crítico e controlador. Gente, hiperrealizador era eu vou fazer tudo, eu vou programar o site, eu vou fazer tudo, eu não vou chamar ninguém, porque eu resolvo tudo sozinho. Quais vocês acham, qual desses três você acha que era o meu, é o meu principal? Que era o meu, era o meu principal sabotador. Crítico, hiperrealizador, controlador? Controlador. Exatamente. Exatamente. O controlador, aí vale uma reflexão para vocês olharem para o seu e pensar, né? E a gente vai fazer essa dinâmica agora. Quando eu controlo, eu limito a minha felicidade e a dos outros. E o hiper, o controlador, quando ele se liberta, ele descobre que não dá para controlar nada, e eu aceito que não dá para controlar a vida, não dá para controlar. aí eu começo a me tornar um líder para criar outros líderes. E agora vocês entendem por que eu insisto, né? Se vira, vai, faz, não sei o quê. Mas você não disse o que é para fazer. Eu falei, então, então se vira. E aí, qual é o opositor dois sabotadores? É o sábio. É quando a gente começa a ter consciência do nosso sabotador. E agora eu quero fazer uma pergunta para cada um agora. Agora vamos fazer uma dinâmica de cada um. Eu vou seguir a ordem aqui agora. Beatriz, qual é o seu principal, assim, pelo que você olhou, falou, nossa, o meu principal é esse aqui. É um insistente. Um insistente? É. Insistente. Quer comentar um pouco o que é que você costuma? Eu olhando essa régua aqui, eu me lembrei quando eu tinha três anos de idade que eu media a minha meinha, a meia, né? Com a régua, assim. Eu pegava a régua, botava no chão e chorava. Exemplo, a minha mãe que não estava, aqui a gente usa uma expressão no sul, parelho. Parelho é igual, a mesma medida. Não estava parelho, eu chorava porque não estava parelho. Três anos de idade. É. E aí, ela muito inteligente, ela disse, não, mas a régua não é assim no sentido vertical, no horizontal. Aí dava fiagem, né? Que ela pegava a régua, encostava ali, tá, ó, tá, 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 tá parelho. E também eu... A reflexão que fica é essa, é, aqui são minhas anotações, né, gente? Tem que lembrar que eu não sou Jorge Coutinho, apesar de que eu quero ser como ele. A reflexão é, o que isso pode ser bom? Quando você falar, poxa, pro origami é bom, né? Porque origami, você é bom ser perfeccionista no origami. Então você vê que você ressignificou, né? Pro origami é bom. Ana Paula, qual que aconteceu aqui? Bom, eu também, como a Beatriz, era parte do insistente, do perfeccionista, na escola, principalmente naquela época que a gente começou a usar caneta, né? Então não queria, não queria fazer errado, passar borracha, passar depois aquele branquinho. Então essa parte na escola, eu acho que refletiu um pouco no profissional, né? porque a nossa secretária também não deixa de ter que também apresentar um bom trabalho lá pro diretor que eu me reportava. Então isso meio que, eu fui carregando esse sabotador aí, né? O importante é isso, ele se transforma. Então pode ser que você transformou, pô, um trabalho de assistente virtual tem que ser certinho, tem que ser tal, tem que ser, porque é exatamente o que eu não sou. Então eu preciso de você, porque senão eu esqueço das coisas. Então, muito bom. Antônio Peroba. Então, eu acho aí que me vejo nessa questão insistente atualmente, que eu estava até falando com você, a questão do marketing digital, né? Que eu fiquei ali, vou, analise e tal, e não consegui pôr a coisa pra andar. Antônio, calma, calma, calma lá, vamos só focar aqui. Qual é o que você sentiu que é o seu principal sabotador? Então, eu não diria que tenha, assim, um principal, que eu diria que tenha uma certa mistura. Um inquieto, talvez, seja o maior. Deixa eu ver. Buscando, em função de estar em busca, aí acabo indo pra, tentando ir pra muitos lugares e não sei se estou indo pra algum. Ótimo. Ótimo. Muito interessante. Aqui, o positivo do inquieto é procurar a diversidade. Mas a reflexão é essa. É o que você falou, não, eu fico vendo um monte de coisa, mas eu não vou pra lugar nenhum. Mas o desafio é esse. Fica a reflexão, porque aí é a questão de, é um limiar, né? De quando você transforma no positivo é quando você busca a diversidade. por exemplo, esse grupo aqui é um grupo super diverso, cada um vem de um lado e tal, então isso é um lado positivo. Josimara? Eu também inquieto. Inquieto? Quer comentar alguma coisa? A Josimara é terapeuta xamã, quer contestar. Terapeuta indígena. Terapeuta indígena. Assim, eu também fico nessa, inquieta, né? Faço uma coisa, faço outra, né? Trabalho, então também, às vezes faço tudo ao mesmo tempo e às vezes faço nada ao mesmo tempo. É, esse é um desafio. Eu acho que ele não pode falar e a Beth também deu uma saídinha já, né? Deixa eu ver, tem mais alguém? O Daniel já saiu. Deixa eu ver se está aqui nesse, eu acho que não está nesse, nesse, nesse miro. A única coisa, não está nesse miro. Eu quero mostrar para vocês um, um que vale para todo, 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 todo mundo. Aqui, cadê o? Mentoria Master 10X. Ué, não estava aqui o miro? A única coisa. Gente, tem, deve estar aqui sim, quer ver? Deve estar nesse outro miro. Aliás, uma aula de miro, né? Eu tenho essa caixinha de busca aqui, é maravilhosa. Porque é onde eu me viro. A única coisa. Ah, não estou achando, eu vou procurar na internet mesmo. Então, o que é que eu quero passar para vocês como, esse livro, teve muitos mentores que sugeriram esse livro. Chama A Única Coisa. Eu li esse livro. Quem falou agora? Eu li esse livro. Até tinha esquecido, eu emprestei e não voltou. Ah, tá, Beatriz, tá. Ah, então, você vai ter que comprar de novo. Então, o que acontece, esse livro? Primeiro, que eu tinha ainda, eu ainda achava que eu era multitarefa em algumas coisas. é o que é que esse livro explica. Esse livro, ele tem uma metáfora muito legal. Deixa eu ver se eu, se eu consigo trazer essa metáfora aqui. Dominós. Ele tem uma imagem, ah, ótimo, é isso aqui, tá vendo? Essa imagem do livro. Ele pensa o seguinte, o que é que eu preciso fazer esse ano que vai destravar as coisas? O que é que eu preciso fazer esse semestre? O que é que eu preciso fazer esse mês? O que é que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer hoje? Que vai tornar todas as outras coisas que eu preciso fazer mais fáceis. Olha que reflexão. O que é que eu preciso fazer? Por exemplo, nesse horário de terça-feira, 19 horas, até as 22, mas lembrando que a gente ainda está no início, então não precisa ir até as 22, né? É, são vocês. É a mentoria. Esse é o fome. Então, isso ajuda muito, principalmente quem é inquieto, mas hoje em dia todo mundo tem uma parcelinha de inquieto, né? Faz várias coisas. Então, o desafio do Única Coisa é um livro que vale muito a pena comprar, porque ele mostra que, sabe aquela, deixa eu até parar de compartilhar um pouco. Sabe aquela regra de Pareto? 20%, 80%, 20% das coisas que você faz gera 80% do resultado. 20% dos clientes trazem 80% do resultado, o resto são clientes que vale a pena você falar, acho que vou desencanar desse cliente. 20% dos projetos de origami é o que trazem mais resultado e tem outros que não vale a pena. Então, o segredo é qual? Se você for no limite, vai chegar em uma única coisa que você fala, essa coisa é que vai destravar as outras coisas. A Ana expressou a segunda vez a questão de fazer as aninhas, as aninhas, as aninhas. Então, talvez o seu desafio seja dentro dessa mentoria falar assim, nossa, eu não vou sossegar enquanto eu não tiver a minha primeira aprendiz. Sabe? Aí coloca a meta. Coloca a meta. E coloca essa meta. E como que escreve uma meta? Aproveitando, já emendando. Aí você emenda a única coisa com definição de metas. como é que eu consegui esse espaço aqui? Está vendo? 43 metros. Eu estava na imersão do Nando Garcia e ele pediu para as pessoas escreverem um sonho, uma coisa que elas gostariam. Aí eu escrevi no papel levar origami para o mundo. Aí você escreve essas coisas, né? Sonhos. básicos. Aí você escreveu um sonho. Ele falou, vocês escreveram um sonho ou um desejo, provavelmente. Aí ele deu a dica, você precisa escrever um verbo no infinitivo e depois você precisa escrever de, até, de, até, de, até e terminar com uma data. Aí eu escrevi criar o portal de origamistas lançar o portal do origami.club, a Beatriz, ela é do origami.club, com de 20 a 30 origamistas de não sei o que, não sei quantos. Aí depois ele falou, tem outra coisa, a meta, se você consegue terceirizar para alguém fazer, também não é meta. Caramba, eu posso pagar alguém para cadastrar o origamista, eu posso alocar alguém para cadastrar, eu não preciso fazer isso. Aí a terceira vez que eu escrevi, eu escrevi alugar um escritório na Vila Mariana com valor de R$ 1.800,00 até R$ 2.500,00 com condomínio de R$ 900,00 até R$ 1.200,00 com metragem de 37 metros quadrados até 45 metros no período de 7 de janeiro até 20 de janeiro. A variação não pode ser mais do que 25%, não vale ser assim de de R$ 500,00 até R$ 20.000,00. Não, tem que ser 25%. A mentoria dele foi em outubro. A gente pegou a chave desse espaço sem imóveis, sem nada, dia 14 de novembro. Antes. muito antes. Então, principalmente que você já definiu alguma coisa das aninhas. Mas vale para todos vocês, vocês que estão ouvindo gravar. Precisa escrever um verbo no infinitivo, treinar ou criar uma rede de assistentes virtuais com aí põe um número de tantas a tantas pessoas, gerando um faturamento de tanto até tanto. Aí vai de até de até e põe uma data. O que acontece com o seu cérebro? Ele vira um cão de caça. Sabe aquele cão farejador que fala agora vai, agora vai, agora vai? Porque ele leva a sério. Ele fala agora, agora a coisa ficou séria. Agora o cara tomou vergonha e escreveu uma meta de verdade. E não a meta que eu tinha antes. Um dia eu vou alugar um escritório de novo em algum lugar de São Paulo. Um dia. Um dia. Então, gente, exercício de meta. Esse daí não é para agora, porque a gente está aqui num momento de... Aliás, deixa eu pensar um pouquinho. acho que dá para fazer agora sim, porque a gente dá um pause no vídeo aqui, a mágica do Zoom, a gente não está ao vivo. Então, eu dou um pause. Vou fazer o seguinte, vou dar um pause no vídeo e a gente vai fazer um exercício de meta aqui. Fiquei curioso só para ver os temas que vocês escolheram. É só... Daqui é para terminar depois mesmo, mas fala aí, só para ver como ficou a estrutura. Pois é, eu não botei coisa sem material, material, a consequência disso, eu vou ter que ter minha vida com plenitude física, emocional e mental até o fim do ano. Isso vai englobar tudo, vai englobar origami, vai englobar as mudanças que eu quero fazer. Vou te dar uma sugestão, pode não ser monetizar, mas você pode falar assim, aprender, ter um equilíbrio pessoal e um bem-estar através de fazendo, aprendendo de 20 a 30 origames novos e também fazendo caminhadas de tanto a tanto, sabe? Então, você pode falar assim. tanto a tanto e criar esse, aí você dá o período, né? De 27 de julho de 2023 até aí você põe uma data. Tá. Entendeu? Então, é, lógico, não é a data de agora até final do ano, porque você não vai aprender 10 origames em um dia, mas você fala, não, nessa data eu dou conta de ter aprendido de 20 a 30 origames, 25 origames, eu dou conta de ter caminhado, feito, criado o hábito de caminhar, de fazer. até 80 caminhadas, entendeu? Tá. Mas precisa ter essa estrutura, senão fica muito genérico. Tá no ar. Nem acorda, se acorda de manhã ele fala... Tem até o fim do ano. Até o fim do ano. Ana, como é que ficou o seu? Ficou nessa linha das aninhas? É, então, como você falou que tinha que ser com o verbo infinitivo, então, assim, o primeiro passo é criar mentoria, depois, atender um grupo de 10 a 20 pessoas, a data eu pus mais ou menos começo de julho até início de dezembro. Não calculei faturamento, isso aí eu não calculei, que isso é muito abstrato para mim, é muito abstrato isso. O que é que é importante na definição de meta? Não é explicar o que você está fazendo, é fluir, que nem eu falei. Então, pelo que eu entendi, é a mentoria de treinar as aninhas. É. É uma mentoria para treinar as aninhas, mas que... Então. E aí, e aí, e aí, e aí vem divulgação, divulgação, vem todo, né, esse planejamento, né, que está dentro da meta também, né? Calma, calma, reparou que o sabotador vem assim, né, o sabotador não é só. O sabotador. Calma, né, vou comer e come, né, e atropela, atropela a meta. Verdade. Então, é, criar a mentoria de assistentes virtuais, top, master, blaster, assistentes virtuais, samurais, né? Se quiser pegar o samurai, pode usar também, eu empresto. Criar a mentoria de assistentes virtuais samurais, com, né, com o número de 20 a 25, lembra, de não variar tanto? Sim, de 20 a 25, isso. Lembrando, né, você pode pensar que você vai ter turmas de 5, mas você quer atingir, né, é, com, aí você pode pensar em encontros, você pode falar, não, eu quero ter realizado 30 a 40 encontros. Ah, sim, sim. Agora, eu vou dar uma sugestão de crença de merecimento, tá, gente? Não, não coloquei o faturamento. Oi? Hello? Entendi. Entendeu? Entendi. Com o valor de... Entendeu? Com o valor de... sei lá, 997 até 1197. E faturar de... Aí você faz a conta matemática, você vai... sim, sim. De 50 a 50, você põe ali e faz. Mas, gente, o sabotadorzinho vai e fala, não, mas é, adorei da meta, tem que medir, tem que medir o negócio. Essas... Essas pessoas que vocês estão colocando nas metas, 20 pessoas, né? E a meta dos origamistas também, era 20 também, né? Vocês não acham que tinha que botar alguma característica nessas pessoas ativas, dinâmicas? Não, não, nesse momento não. Não precisa. Agora, como eu estou conversando com a Beatriz, ela... eu comecei hoje dela ajudar, convidar mais origamistas para a rede, mais origamistas, ir lá no Facebook e tal, convidar. Porque origamista no Facebook é coisa... Nossa, gente, é só chegar lá no Facebook, você sabe o site Facebook? É que nem formiga. É que nem Instagram, você acha? Então, a meta, talvez tenha essa meta dela conseguir convidar pessoas para o origami.club. Mas, gente, meta é isso. Josimar, aí, o pessoal, não sei como é que eles estão, mas fica essa sugestão. Esse vídeo, eu vou deixar não público. Ah, sei lá, depois eu vejo, né? A gente sempre vai ter o bom senso, mas eu sempre compartilho depois no meu canal para vocês poderem ver e outras pessoas que não tiveram poderem ver. Josimar, quer compartilhar suas metas? Assim, a minha mentoria é um diferencial, né? Como se eu trabalhe muito com os quatro elementos, né? Cada meio é o lado indígena. Então, eu pensei, assim, uma coisa diferente que atrai muito seria mulheres de Yansã, uma mentoria de mulheres de Yansã, que traz a energia da água, do vento, da tempestade, que são as mulheres que são muito... Trabalhar bem essas características das mulheres. Seria seis sessões, dois meses comigo, seis sessões, mil e duzentos. Calma, não vende a mentoria. Fala a meta. A mentoria de mulheres de Yansã. Então, nesse valor, seria a meta, nesse valor, aí, a meta seria aqui, uns vinte mil, né? Três meses, né? Porque tem que colocar uma meta bem grande, né? Vocês viram que as pessoas não usam a estrutura. É de até. Ah, tá, a data, você tá falando? De até. Precisa ter essa estrutura. Sim, seria, aqui é, não, eu coloquei aqui, que eu tô, resumindo, resumindo, fiz o resumo do resumo. a estrutura? É, lança. Entendeu? eu vou pedir a cinco de abril. Oi? Não, que daí, é que eu vou, com desculpinho, falar rápido, isso que eu resumi. Mas eu coloquei aqui, dia cinco de abril, até agosto. Eu tenho que colocar, se, no caso, essa meta. Até coloquei aqui, eu tô, se... Deixa eu só dar uma dica. Cinco de abril, agosto, é um período gigantesco. Esse período... É bem saturado isso, né? No caso, sim. Não, não, mas o período, não é o período que eu começo a contar a corrida. É quando você começa que já tá chegando na meta, sabe? Naquele período. Ah, sim. Cinco de agosto a vinte e sete de agosto. Já vai ter atingido a meta nesse período. Então, vou botar cinco de abril, porque cinco de abril é amanhã. Sim. Entendeu? Aquele período é o período que já vai estar sendo atingido a meta. Tá? E aí, você coloca parecido com o da Ana, né? Ter de tantos a tantos mentorados, de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, e faturar de tanto a tanto. Gente, por que que isso é importante? Porque o Nando, ele é especialista em motivação, engajamento de time. Ele falava que assim o seu cérebro liga, ele acorda todo dia, meta, meta, aquela meta. Então, se a gente não escrever bem, acaba não fluindo. Muito bom, gente. Deixa eu parar de gravar esse trecho da meta, para a gente ter um papo mais aberto agora. E aí, tchau. E aí,